Tem alguém com um cantil aí, a gente tem duas cargas nele Mas tem que fazer o arco logo também, mano Alguém tem que ser um arqueiro, véi O arco parece que é roubado Cadê a água aqui na base? Aqui em cima, ó Caralho, muita coisa Aonde? Em cima, em cima, aqui, ó Ó Não consegue pegar? Aqui, pô, aqui, ó Não dá pra ver? Não Que isso, deixa eu ver se eu... Não, dá pra mim Tem água que buga, mano Aparece pra mim Tem água que buga Certo, né Nice, mais uma carne pra nós Caiu? Caiu Nice Sopinha pra nós Sopa pra nós Deixa eu ver, a gente tem os bagulho pra fazer o arco, já Tem, os espinhos lá tem, véi Eu nunca achei esses espinhos, mano Não sei onde pega esses espinhos Esses espinhos, sabe onde nós tava dando o tibum lá? Conhecendo os peixes? Hum Era lá Tem uma folha lá, duas flores Era lá que colhia Era lá mesmo Ó, raninho Pelugem de mosca E corda de fibra Pra fazer arco Ai, mano Eu vou chegar aí com muita comida, véi Eu quero ver todo mundo gordinho, véi O pior é que eu acho que tem tudo isso pra fazer o arco dentro do baú, véi Tem muito item no baú Vovó, Kenzie? É Quero ver meus meninos bem sadia Nossa, 2.800 entregar o chip pro bicho As formigas tentando entrar na casa aqui Agora eu quero ver Vocês falarem que eu não tô com muita comida, viu, chat? Agora eu quero ver, véi Pelugem de mosca Não é essa formiga bugando nossa casa aqui, véi Tem uma formiga com a cabeça Cara, falta Falta uma pelugem de mosca pra fazer arco Batei ela Uma pelugem de mosca? Eu acho que tem dentro do baú Não, eu já peguei nos baús Falta uma com as do baú Pelugem de mosca? Eu tenho Eu tenho Cadê você? Tem uma Aham, aqui ó Vou dropar aqui onde eu tô Tô do seu lado Família, alguém quer comer? Alguém quer comer? Aí, ó Dropei Eu, eu Vou pôr os rango aqui Faz missão agora Atualizou Deixa eu ver Corda de fibra Ó, pôs uma carninha aqui Daquele bichinho E uma formiguinha Negocinho aí, pulgão Aí já tá pronto? Tá assando Vou botar outro de cá também E agulha de cardo A gente tem alguma? Argulha? Eu tenho Tem no baú Tem, tem, tem Tem no baú Eu tenho uma Vou dropar aqui É a única que eu tenho Aí, ó Dropei por aqui, ó Tá no chão É bem fininho ele Não tem no baú não, eu acho Aqui, ó Tem aqui Eu vou colocar no baú Eu tenho aqui Ok, 13 13 É Deixa eu ver Esquece de ativar as mutação, mano A mutação é tipo uma runa do loco Ah, é Eu comecei sem mutação, velho Eu fico mais fraco Tô refazendo aqui a base, mano Como é que é o bagulho da mutação mesmo? Ela é em condição? É É É É, eu tô usando uns aqui, velho Fã de cardio e sangue de explorar Eu não sei se tem algo melhor, velho Eu achei um escuro de carne Que deixa tanque Escuro de carne? Ah, eu comprei esse daí Eu comprei esse daí pra nós Pô, eu quero usar esse então, velho Deixa eu ver Tá vendo? Olha o joinha aqui Caralho, vinha, né, rápido, né, família Vou tentar fazer cantil pra nós, mano Dari, tô de arco e flecha, hein Ô, legal essa vida máxima que eu ganhei, hein, mano E o Dan tá de arco, vambora Ele fica marcado ali quanta vida você ganhou Coisa pra caralho Muito burro, cara, meu Deus O que aconteceu, dog? Eu destruí a casa, velho Inteira Vai reconstruir, dog? Ó, esse barulho é da Joaninha Esse barulho é da Joaninha Aham, ela tá na parede aqui Toda boba Oi, Joaninha, legalzinha Quer ir pra armar umas formigas, Marquinhos? Tem um monte de formigas aqui perto Quer ver o esquema da Joaninha ou não? Aham, vem, traz ela Então chega, tô levando já Na minha direção aqui, ó Calma aí, vou trair ela Parem um segundo que eu tô Reparando uma arma minha Ai, eu preciso de uma pedrita, mano Tem no chão, pedrita? Relaxa, eu tô trazendo ela Peraí, você agrou a Joaninha? Pim, você tá em cima dela Vindo junto Nossa! Nossa! Ela te derrubou? Ela ficou brava Aham Sabe onde tem o ninho das formigas? Aqui, ó A formiga tá por aqui, ó Tem aqui o ninho dela Ela foi embora A Joaninha Tem que ficar agrando ela Ela voltou ou não? Vou lá buscar a Joaninha Vou lá buscar ela O fato é que meu HP tá low, viu, véi? Eu queria farmar esse formigueiro aqui Não, vai farmar, não vai farmar Tô levando a Joaninha Tô levando a Joaninha Pô, mano Eu só não posso tomar IK pra ela, véi Vai, agra Agra a formiga Agra a formiga Agra a formiga Que nós vai embora Vai, 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 vai Ficou sabendo que o pai vai voltar a jogar? Nem fudendo Isso é verdade? Consegue agrar, fudendo Agra uma formiga lá O bonde pode agrar Você vai tomar dano, cuidado Vou pegar essa formiga Vou agrar a formiga Agrando a Joaninha Tá, vem trazendo, vem trazendo Mano, mas não tem formiga nenhuma aqui, cara Pronto, agora deixa ela se enfrentando Ah, eu morri Mas eu acho que elas vão se enfrentar Vamos ver Vamos ver Consegui me salvar aí Você vai ter que despistar Ah lá, estão se enfrentando Tá vendo? Aí depois nós só vem recolhendo E farmando, mano Ih, a gente consegue matar essa Joaninha, será? Consegue, véi Ela vai ficar low life, tá ligado? Nossa, dá pra eu recuperar Vai agrando mais Vai agrando mais com as flechas, elas Não, já tem um monte ali, velho Tem um montão mesmo? É que ela é tanque, velho Olha ali, olha ali Você quer ir ajudando ela? Nossa, tem um monte mesmo, aí Você pode tentar ajudando ela Dando dano aí Vou ficar cutucando ela Ah lá, ela matou, você viu? Ela matou muita formiga, velho Ela matou muita, mano Depois nós só saímos luteando, velho Bagulho é de verdade, família Tem lança sua aqui, ó Onde eu tô Lança o... Sai, 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 dan Sai, dan, sai, dan Me ajuda aqui, me ajuda aqui Consegue correr não? Consegue correr não? Um me agrou, tô com um de vida Consigo, mas vamos matar, vamos matar Eu tô com um de vida, viado Eu tô com um de vida, certeza? Tô matando É que você tá sabendo defender, né? É Já tem uma? Nossa, era só uma granada, hein, velho Uma foi, uma foi Foi outra Ah, eu não quero que essa me mate, não Isso, garoto Caralho, o Dennis tá mei no jogo, viu? Era só uma granada, é foda Mano, ô, vem aqui ver vocês, velho Mano, olha na live, mano Se quiser ir Ó, agronóis, agronóis Tá matando tudo? Aham, a formiguinha tá matando tudo Tá matando a janinha Não, não, não mata a janinha ainda não Tem que ajudar Tem mesmo, tem mesmo, velho Tem mesmo, se puder vem um aí Tem muito bicho, velho Você vai logo ali Eu tô muito longe Tô fazendo cantilpa, nice aqui Tá suave, mano Tá suave, Dan Vamos nós dois, vamos nós dois Tá suave? Deixa os meninos lá Eu tô luteando, eu tô luteando Precisa muito, assim Tá Eu morri Calma, calma, eu te salvo, eu te salvo, calma Espera, aí, elas viraram a janinha Pode me reviver Você tem que chegar lá, Max Liga, desluteou, foda É que eu não quero perder o lute da janinha Vai ter que vir um, vai ter que vir um Vai ter que vir um Pô, minha agro nas costas Aham 20 segundos, segundos Oh, 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 a formiga comendo o algo do nosso lute, velho Ela pegou uma seiva Oh, cola mesmo, Vandar Tem muito lute aqui, cara Muito, muito, velho Tô a 400 metros, acho 15 segundos, 25 Eu tô pegando água, mano Que eu tô sem Ah, mas aí Aí Nossa, a gente vai nascer longe pra porra Eu não mudei o respaldo Também não Corre, 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 corre Não, Marquinhos Renasce no começo do jogo Tá mais perto É Ó, bota pra renascer Não, a gente morreu Bota pra renascer na cápsula de criança Mas vai lá, Desica É, eu entendi Essa aí foi boa Boa call Boa call Essa giração Vai que eu desespero aqui Aí, boa Bora, nós tá 100 metros do lute Tá só, me 100 centímetros Nossa, bem mais perto Ia ser quase um metro Outro Ia, mano Ia ser pai Preciso de água, cachorro Nossa, eu não quero perder o lute da Joaninha Também não, mano Tomara que elas estejam lá ainda brigando Tá ligado? Sim Mas eu acho que não vai dar não Ah, ela tá indo embora Acabei de ver ela indo embora É só lurar, mano A gente pegou o esquema, tá ligado? Tamo full life dessa vez Só quero pegar meu lute Quem que tem cantil aí? Alguém já tem cantil? Eu tenho É, eu levei a mordida bluetooth da formiga Tá fazendo uns três aqui Tá vendo a Joaninha, Dan? Ah, ela morreu Ah, ela chama bolacha Dá pra quebrar a bolacha, tá? Lutei a Joaninha e tô indo embora Meu Deus, eu tava indo pro lado errado, Martinho Aí é duro Luteou a Joaninha? Aham, lutei e saí correndo A formiga ficou puta Pegou as formiga também? Tô pegando agora Tô passando no meio delas Pronto, peguei e tô indo embora Vocês já analisaram o bagulho da Joaninha? Acho que já Mas eu vou lá conferir Vou voltar pro condomínio A gente tem que fazer esse machado 2, mano E o martelo pra quebrar Tá dando uma reformada aí, guerreiro? É, tava feio Desica, viciado em construir reforma pra nós aí Não, mas é isso, velho Ontem eu fui jogar eu, a Gabi, o Gary e a Biamon Aí ficava eu e o Gary, tipo, que nem uns craculo Catando bicho pra matar E a Bagi só construindo nossa casinha E a Biamon catando tatu na praia Sempre tem que ter o que fica coisando, hein? Ó, tem bases fortificadas aqui Que eu posso comprar, Desica Só fazer a base e depois a gente vai Comprei, comprei Nossa, só tanta coisa que aprendeu, velho Ah, então É, fui eu Comprei um bagulho pra nós aqui É, vou fazer um lanchinho aqui Ah, tem comida aqui, viu, tropa Quem esqueceu de comer, tem, viu? Ainda comer, ainda comer Pô, tô fazendo a janta e vocês não comem, mano Pus mais um ali Você comprou coisa com os pontos de ciência? Por isso veio coisa nova? É, comprei Ah, vou guardar algumas coisas aqui na casa Dá pra pôr umas lâmpadas na casa também Legal, gosto disso Pô, pior que eu tinha corda de seda, velho A gente tinha lá no laboratório Só que a gente morreu Aí ficou por lá Puts Deus bad, man Parte de bombardeiro A gente tinha isso também, bombardeiro, não? Eu lembro desse aí também Ah, não Bombardeiro é Aquele bicho que tava atacando a gente A gente precisa de bombardeiro, corda terceira E cabeça de joaninha Pra fazer machado 2 Bombardeiro? Acho que eu não cheguei nem a ver Não, a gente chegou sim Quer ver? Vai no teu... Aperta tab aí Vai nos bichos Os dados Eu não sei o que dá pra fazer com isso aqui Vou guardando Ó, é besouro bombardeiro É o último da direita embaixo Ah, tem mesmo Ah, é o que Joga o negocinho pela bunda Nossa, esse Você viu a construção? Tanto de coisa nova, mano? Não Pra construir, velho Da hora, velho Ô, o que que é orvalo? Tem um bagulho que chama Coletor de ovalo Será que ele fica farmando Alguns bichinhos pra nós, velho? É, eu acho que... Eu tenho um bagulho de farmar comida Eu também acho que é isso, velho É legal de fazer De deixar pronto pra nós Aqui perto da casa mesmo Vamos, vamos Mais uma horinha aqui Mais ou menos Ah, não Tá de boa Uma horinha rapidão O que que vocês falam aí, galera? Tô falando que a minha mãe é aqui Vocês estão... Um beijo pra sogra Mandaram um beijo, Lu Ela tá querendo usar o PC Não, ela só... Era só pra ela Eu não quero que eu ia fechar Querendo usar o PC Coleta água limpa? Ah, o orvalo é água Ah, é farm de água O farm de água seria o Dream, hein, mano Eu vou... Eu não consigo construir, não Mas eu posso deixar ele no jeito pra nós O que que falta? Vou... Vou colocar aqui pra gente ver Vamos ver O cara tá muito escuro Mano, falta só tudo Vou montar aqui, ó Deixa eu ver Ah, eu montei uma aqui fora Onde eu tô, ó Falta tudo aí Ah, não Falta... Ah, é que corda de seda é foda, velho Não sei onde a gente acha corda de seda Chat, alguém sabe corda de seda? Tinha lá no laboratório, velho Mas eu acho que é matando aranha Esse pau Pegando nas teias Nossa, ficou escuro do nada, hein, mano Caraca Boa noite Ah, tem que fazer Tem que fazer na roda de fiar Tem que construir uma roda de fiar E colocar teia Aí a teia vira esse bagulho É Caralho, dog Muito escuro A gente consegue fazer roda de fiar já? Acho que já, né? Deixa eu ver Daqui 10 minutos a gente dorme E a gente acorda no claro aí Melhor Bebida, sono, produção Roda de fiar A gente precisa de argila Tampa de noz Parte de formiga Seiva Acho que a gente tem isso aí tudo A gente tem argila? Casca de noz Eu preciso agora Argila Alguém tem uma casca de noz, mano? Ah, não Arrumei aqui Acho que tem no baú, velho Tem Agora eu vou fazer seiva Tô montando outro baú pra nós Que aqui ele acabou já É, tá cheio esses baú, velho Pronto, fiz outro baú aqui já Inclusive, acho que eu vou fazer outro, velho Ah, tá fazendo o captador de seiva? Pronto Ih, tem um bagulho que dá pra cozinhar várias refeições É pra fazer uma cozinha mesmo Legal Isso é bom Deixa eu ver Roda de fiar A gente precisa achar argila 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 O que é que tem na baga, velho? A gente já analisou argila, só não sei onde tem Acho que tem que ir com a pá perto do rio, alguma coisa assim Alguém tem pá e outro sem pá Eu tenho Não, não, tô aqui construindo. Acho que eu tenho o pack também, deixa eu ver, ó eu peguei, eu tenho. Vou farbar argila quando eu amanhecer. Tem argila no baú, a galera falou que tem argila no baú, vamos dormir? Ah, boa. Nossa, tem um monte de argila no baú, velho. É, redefini o renascimento e tô querendo ir dormir, galera, a gente acorda às 5 da manhã, o que vocês acham, pra tá claro? Acho que é a calma aí. Bora, bora. Pode colar. O que a gente queria argila mesmo? Seda... É pra seda, será? É pro bagulho de fiar, é. Eu tô no soneca aqui, cadê o seis? Falta só o desico. Cadê o desico? Eu não, tô aqui, pô. Falta o dan, então. Falta eu. Deixa eu ver um Chesky aqui, galera. Ah, não vai dar tempo. Oxi! Oxi! Que isso? Vocês tão vendo? Que isso, que isso? Tem uma cutscene? Vamos ver? Eu acho que é... Pesadelo? Acho que é sonho mesmo. Mano, é pesadelo, velho. É os caras que transformam a gente em... Tá ligado? Formiga. Em criança. Mini é de tecnológico. Já pararam pra pensar que a gente podia ser formiga e transformar a gente em criança, velho? Olha. Olha. Não se mova e olha pela frente, velho. Caramba, galera. É um jogo para redução moléculaire. Espaceres primal. Onde você vai? É tipo vida de inseto ou mata Tatio. É tipo vida de inseto ou mata Tatio. É tipo vida de inseto ou mata Tatio. Transformar nós em crianças. Olha isso. Em miniaturas. Ó. É tipo monstros S.A. Meu Deus do céu. Acordei de um pesadelo. E acordei com o maior fome. Dois pesadelos. Ai, que tuto! Você teve um sonho ruim também? O que você acha que isso significa? Mano, eu vou na missão de novo de pegar food pra nós, mano. Não quero ver ninguém com fome mais, né? Ninguém, velho. Eu espero que o Burgo tenha uma resposta. Maio, você tá ligado que os food apodrece, né? Seiva, tanto de nós. Não, mas é só fazer ele, pô. Não. Não, mas mesmo feito ele apodrece também. Não, confia, Gany. Confia. Eu vou vim com a melhor linha pra nós, velho. Seiva. Isso. Ah. 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 O que que eu faço agora? Quanto tempo de jogo? Ah, duas, cinco horas no máximo, galera. Rapaziada. A gente tem bagulho pra criar fio agora. Ah, esse porra. Eu acho que tá cheio de teia no baú ainda, pra poder fazer fio já. Ah, uma roda de fiar. Vou deixar ela aqui perto da mesa de construção. Construída, aí roda de fiar. Nossa, dá pra fazer muitos. Tem, tem, no baú tem, né? Acho que tem. Só que tem fila. Tem que deixar fazendo. Dá pra configurar pra comida não estragar, o Manin falou, ó. Ah, mas aí eu acho que fica meio que engraçado. É, vamos dificultar o game, foi. O negócio é da dificuldade. O negócio? Mais ou menos. Depende. Tô tentando não passar. Nossa, demora pra porra fazer seda, velho. Vai tomar no cu. Quem tem seda? Nossa, cara, que demora mesmo. Quem tem seda? Deixa eu ver o arco dois, se dá pra fazer. O arco dois precisava de seda. Papão, hein, Marquimão? Papão. É a música. Eu lembrei da música pro Lent Ramp. Eu ia pra escola escutando essa música, juro, velho. Nossa, vou fazer um arco de inseto, hein, velho. Presa de aranha. A gente tem presa de aranha? Vocês chegaram a pegar? Deixa eu ver. Tem tanta coisa no baú que eu nem sei mais que tem. Acho que presa de aranha a gente não tem. Ai, mano. O pulgão deu uma fuga em mim, hein, mano. O que é isso aí, Maria? Afogado, hein. Eita, galera. Ai, ai, ai. Eu preciso de água agora, né? É, não é de seda, não. Pô, agora eu queria ir numa missão pra matar umas aranha, né? Ah, eu ia lá catar argila, né? Deixa eu lá procurar argila. Vai lá. Quer depois... Quer lutear? Quer fazer aquele esquema da formiga e joaninha de novo, não? Não precisa. Cara, se a gente tá tudo com roupa, acho que a gente não precisa mais. Tá. Eu queria entrar naquele formigueiro. Se tu quiser beitar, tipo, pra gente entrar lá dentro pra ver, velho. Vamo lá, eu animo. Eu só quero lutear água. Quer ir lá comigo catar formiga? Eu quero lá... Formiga não. Catar argila? Não, a gente não precisa. Mudar argila, acho que... É, dá pra ser solo. Aqui eu vou catar food e água pra nós agora, velho. Ô, alguém quer que eu... Eu posso refilar o cantil de vocês, bota fé, mano? Eu tô nessa aí, mano. Eu quero deixar todo mundo bem de sustento, velho. Eu tô sem cantil. Você vai fazer um pra mim, catar umas águas? Você faz um aí, Galinho, que aí eu cato as águas, mano. Eu tô tentando caçar verme, mano. Mas é difícil achar, mas eu faço assim. Desenco, eu já tenho o dele. Você já tem o seu também, Marquinhos? O cantil eu tenho. Falta só o do Dan. Bom, bom, então. Ai, caramba! Agrei um bicho muito feio! Um barulho de água. Que isso, mano? Você fala assim do bichinho, não? Mano, era um bicho estranho esse aqui. Eu nunca vi não, oi. É aquele largato esquisito lá. Largato. Largatinho. Meu pai me zoava muito quando eu era moleque, porque eu falava largato. Eu sempre falo errado, velho. Desde criança também é esse aí. Só com a pele de Largatinho. Só com uma pele de Largatinho. Só com uma pele de Largatinho. Que isso aqui, mano? O meu cantil, ele tá muito pica, velho. Caralho! Essa água tanca muito, doido. Como assim essa água tanca muito? Mano, é que tipo, eu dei duas coisadas no meu cantil e ainda sobrou água. Tá ligado? Achei o esquema, fi. Tô indo aí. Eu vou refinar, mas só de refrigerante, porque dá food também. Mas ela enche bem também? Não reparei, velho. Essa aqui é o cara. Tô voltando aí. Tive um contratempo. Tô voltando. Defende, Marquinhos. Pois é, eu não tô usando a defesa certo, né, mano? Ai, ai, mano. Ei, eu acho que se você defender no horário certinho, você até atordou o bicho. Dá pra dar um parryzinho. Depende da arma, né? É, então. Será que o lagarto mama? Que que vocês tão falando de mim no chat aí, família? Eu vi, viu? Vocês falando de mim aí, aí. Tiago fez uma pergunta ali em cima, ali. Pá, a galera tá te acertando ali, aí. Tô conversando de mim. Tem um canto show na frente rasqueira, hein. Vocês tão folgados. Pô, 20 segundos pra beber água, tem água aí? Tem, bebê, na hora. Nossa, eu tô sem água também. Caralho, vou morrer, velho. Cadê o seu? Peraí, quem tá morrendo primeiro? Eu, eu. Peraí, 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 peraí. Pera, pera. Não desespera, não desespera, velho. Tá vazio o canto show. 11, 10, 9. Pega esse aqui, ó. E dropa o seu, esse aqui tá cheio. Vê se dropou, vê se caiu, vê se caiu, vê se caiu. Eu não, cê não dropou não, cê não dropou um 3. Meu Deus, eu desfiz ele? Larguei, 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 larguei. Nossa, foi bacana. Por isso que eu dropei. Ele caiu do meu lado. Ah, mano, eu desfiz meu cantinho, velho, na hora de dropar. Tá certo, já tô vivo aqui. Tem que tirar ele da sua mão primeiro, eu acho. Mano, não é possível, cara. Ué. Vocês querem comida, mano? Eu vou pôr comida aqui, velho. Vaguei os dois. Os dois são sem água. Não consigo tomar nenhum, pelo menos. Vou tomar água suja ali, foda-se. Galera, tem três comidas sendo feitas ali, viu? Deleza, isso aqui é uma água boa? Cara. Fala comigo aqui então, velho. Cadê? Aqui, eu tô aqui, ó. Eu achei, mano, um esquema do refrigerante ali, ó. Naquela lata. Deixa eu farmar esse aqui primeiro. Ele respawna todo dia. É, e tá sincero lá, as gotas lá não acabam, mano. Parece que tá infinito o bagulho. Cadê a gota do refri? Ah, não, não é esse suco, não. É uma lata de refri. Tem que achar ele. É ali, ó. Acho que ele tá ali. Fora que eu morro em 60 segundos. Não, não vai dar tempo. Vamos olhando pra cima qualquer coisa? Nossa, chat, eu não lembro direito aonde que eu vim, velho. Que merda. Depois eu farmo esses bichos. Mano, era pra cá, chat? E agora, mano? Ah, o Dennis vai morrer. Não é possível, velho. Bom, achei um suco aqui. Deixa eu ver se tem gota dentro, ó. Vamos ver. Beba ou morra. Puta merda, velho. Vou procurar uma poça. Vai procurando aí, velho. Era antes, galera? Esse devia ser o slogan do meu bar aqui. Caralho, velho. Que buriço que é essa? Me chupando aqui, velho. Ah, eu vou morrer. Achei água, achei água, Dennis. Achei água, achei água, achei água. Não, tô morto, tô morto. Foi? Tô morto. Eu levo aí. Nossa, eu achei muita água agora, velho. Que local de nascença? Esse pack, não. A caminha... Você deu... Você clicou pra salvar na caminha? Não lembro. Na dúvida, renasci... Renasci no bagulho da criança, pra não nascer na puta que pariu. Tô colhendo água aqui pra nós, aí. Não achei o esquema. Pô, devia dar pra aumentar o resto de gota, mano. Que coisa mais chata que tem é ficar atrás dela. Tem uma joaninha aqui, mano. E a água caiu na água. Putz. Então bebe a água, mano. Já que tá cheio, ó. Tá, tô levando um cantinho refilado aí pra vocês. Tô indo pegar meu loot lá. Mala guiseira. Sem flash. Cadê aqueles bichinho que tava bom de eu farmar agora, hein, velho? Que tinha muita comida. Era perto dos cogulelos, né, galera? Então acho que era ali, ó. Aqui é a máquina de comida, ó, mano. Comida a rodo aqui, ó, velho. Ó, Dan. Pega pra você esse cantinho aqui, ó. Não, na moral, velho. Eu quero... Eu quero ver faltar comida agora, mano. Na moral, trai raio e fude, velho. Valeu. Acho que ele... Vê se ele tá com água aí. É pra tá com dois. Não sei porque ele não tava aquela hora. Pô, velho. Nunca mais. Ah, tá com dois. Tem dois. Peraí, você aperta o botão direito pra você tomar água. Tá, agora foi, agora foi. Ai, nunca mais vai passar fome, meus filhos. Eu ia matar uma aranha. Eu preciso de presa de aranha pra pegar... Pra pegar... Mas pode ir lá, hein, bondão, nessa missão da aranha do Dan aí, ó, mano. Eu preciso de pegar presa de aranha, velho. Vocês já viram as aranhas dormindo aqui dentro? Já. Tem uma aranha ou uma aranha lobo. Eu vi as aranhas até transando, mano, mó brisa. Papo. O chat clipou. Tem DLC, mano. Tem uma galera clipou, vai sair no Rony Crodillo isso aí. Carinho de aranha. Mano. Pô, tem só uma aqui, hein. Querem tentar matar ela? Quero. Uma aranha lobo. Será que a gente consegue? Tá muito longe da casa? Tô dentro do buraco aqui. Das aranhas. A lobo a gente nunca matou. Acho que essa é a mais pancada que tem. Vamos nela lá, ver se nós matamos. É que se vocês ficarem agrando, eu fico em cima da árvore tocando flecha nela. Perfeito, velho. Eu tô um pouquinho mais tanto. Pode ter uma só, viu? Bora lá, morre. Mano do céu. Eu coletei muita comida. Wtf. Quem encontrou o gordo gulho? Ó o caramujo. Ó o chat, pra quem nunca viu ele, ó. Aqui. Só a casca dele. Podia dar pra dormir. Fala pra cá. O galinho tá perto. Eu tô indo. O galinho tá comigo aqui. Eu vou só deixar as foods lá na casa. Tem comida aí, galinho? Tem. Eu tenho aqui. Você tá longe de nós? Ah, traz pra cá a comida pronta. Vou trazer. Eu tô sem os material. Ainda acho cheio. Ué, o que você tá fazendo aí, Desica? Tá banhando. E esses material na água aqui, velho? Dá pra eu pegar, mano. Não dá? Caralho. Não. Não dá pra fazer um cantinho maior? Boa pergunta, velho. Depois dá. Vai ter aprimoramento. Aí, ó. Coloca os bagulho lá que não vai junto. Tá, vou fazer os foods pra levar pros meninos. Já tem food aqui. Arrumou? Faz pra mim aí, faz pra mim aí, mano. Eu tô suave de comida. Tem aqui já pronto, Desica. Vem cá, o Desica vai precisar do Desica também pra matar essa aranha aqui, viu? Ah, eu vou, eu vou. Vai ser pancadona. Vem cá, Desica, as comidas tá aqui já. Vai precisar da família toda, velho. Mano, só sei de uma coisa aí. Traz a irmã, a mãe, a tia. Fome, nós não passa mais nesse jogo, velho. A mãe do Marquinhos queria jogar, a gente chamou ela aí também. Ó. Ah, tá fazendo a corda de seda aqui, da hora, hein, mano. Gostei, hein? É, eu deixei fazendo. Foda. Então, a única coisa que falta pro arco 2... É... Que comeu, Desica? Presa de aranha. Não. Eu acho que a presa de aranha é da aranha-lobos, pá. O quê? Não dá? Você quer mais? Aranha amarela também. Bora, bora, bora. Aqui, eu achei... Ah, foi? Então, let's go. Pera aí, deixa eu esvaziar um pouco o meu baú pra poder dar uma luteada legal lá. Boa, 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 boa. Vou fazer isso também. Vou fazer isso também. Boa, 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 boa. Vou fazer isso também. Pronto, velho. Tô, tô play. Achei. Are you better? Let's go. Bora. Vem. Onde cá? É, tem que olhar no mapa pra achar os meninos. Achei, bora. Ui, galera. Marquei shift e clica no item que vai direto. Hum. Valeu. O que que o shift faz? É, já leva o item direto pro baú. Não tem que ficar arrastando, tá ligado? Vai ser roubado, hein? Legal. Tem um bagulho que se você segurar a E também, ele já vai depositando os loots de unidade lá. Otimiza até, é pesado. Mano, tem gorgulho e eu tô pegando, velho. Que carne de gorgulho é muito bom, velho. Gostoso? Estamos chegando. Aff, eu tô tendo muito food desse, velho. Sério. Depois que eu morri de fome nesse jogo aqui, eu não passo fome mais não, velho. Poda, zica. Bugou o respawn ali. Ah, vocês estão chegando. Será que a gente consegue matar? Vamos tentar. Tem que conseguir, velho. Alguém tem escudo? Não, velho. Tem que fazer, hein, velho. Quem tem escudo vai ter que tentar tancar aí pra ver se dá bom. Ninguém tem, dog. Aquela grandona? É. Nossa! É aquela do Big Boss que dá IK? Ah, não. Ela é nível 2, pô. É o próximo passo que a gente tem que dar. Vamos lá. Ela dá IK, mano. Ó, só tem uma aqui dentro. Eu agro ela com as flechas, vocês ficam aqui fora. Eu agro ela com as flechas, aí eu subo numa árvore e fico tocando flecha nela infinita, velho. Pode ser, pode ser. Ó, deixa ela vir, deixa ela vir. Nossa. Caralho, velho. Nossa! Bate nela, bate nela, bate nela, bate nela, bate nela. Tô no galinho. Tô batendo, tô batendo. Tô tentando, tô dando um dano nela. Nossa, ela me deu muito dano, me deu muito dano, velho. Tô pronto para ir embora agora. Finalmente, alguém concorda comigo. Ah, Cipa, lá um par de vida. É. Tá perdendo, perdeu um tanto, perdeu um tanto. Cipa... Cipa que tá meio lascado aqui, viu? Ai, eu vou morrer, bota fé. Come carne, quando estiver morrendo. Come carne, come carne, come carne. Pô, que hóspede. Que quio, mano. Cipa. Muito forte, filho. Cipa, a gente não mata não, tá? Nossa! Não sei. Mano. Alguém dá o rocambole nela? Eu, 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 eu. Tô tentando coisar ela. Eu tô correndo com ela, tô correndo com ela. Eu vou lá salvar os meninos, então. Ah, mãe dessa porra, velho. Ela tá atrás de mim ainda. Eu tô ali de salvar os meninos. Continua lurando ela, continua lurando. Nossa, há um tanto de lança no chão. Ela acha que eu cheguei, bebê. Cê pega minhas flechas aí, traz pra mim? Vai pegando galinho, vai pegando galinho. Ela tá voltando, ela tá voltando. Acho que ela volta mansa. Ó, mutação detectada. Cara, eu vou morrer envenenado? Que isso, pô. Quase matou envenenado. Mano, embaçado esse bicho, hein, velho. Cipa não rola não, tem que ser as outras aranhas, ó. Tem que ter shield, tá ligado? Mais dano. Mano, eu preciso matar as muriçocas. Carreguei um pente de arco flecha, né? Eu tô jogando o grounder na vida real, galera. Matando o muriçocas, ó. Ó, chega aqui, ó. Chega aqui, chega aqui comigo, ó. Chega aqui. Tem uma aranha que nós mata, mano. Tem uma aranha que nós mata. Cadê? Cadê? Às vezes tem o item que ele quer, velho. Eu não tô te vendo, galinho. Cadê vocês, cadê vocês? Eu preciso de presa de aranha. Não consigo ver o galinho, velho. Que porra. Usa arma de formiga, Marquinha? É mais forte, velho? Eu não tenho. Vou dar uma flecha aqui. Eu te grafo, mas... Obrigado. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Vou dar uma flecha aqui, dá pra reaproveitar elas. Bora lá, Marquinha. Mano, eu não tô vendo vocês, cara. Que merda. Vamos lá. Tá vendo a minha marcação lá? Tá vendo a minha marcação? Agora eu vi. Bora, bora. Aí, porra. Pô, eu tava achando. Minha marcaçãozinha lá. Marcação do galinho. Olha o tanto de coisinha na missão ali, ó, mano. Encontre o laboratório da fumaça, laboratório da lagoa, recupere o superchip. É, o bom é que ele é bem aberto, né? Me deixa fazer qualquer coisa. Aqui tem até um labezinho. Tem uma aranha aqui, ó, dessas teias que nós mata. Ah, tô ligado. A aranha... Opa! Olha o laboratório aqui. Amarela, só não sei se... Se ela dropa essa presa aí. Cadê ela? Tô na frente. Tá, tô vendo. Ó, vou agarrar pra nós aqui. Ela morre fácil? Morre. Ah, essa dá, hein. Mais que a outra, pelo menos. Essa dá, essa dá. Ai, tem mais aqui. Tem mais outra. Preciso de curar a minha vida. Não sei se ela morre tão fácil não, tá? Nossa, ela é daquela que dá a leitada, pô. É, ela morre mais fácil que a outra. Morre. Morre. Nossa, ela peguei de mim. Ai, ai, ai. Deu muito dano, deu muito dano. Só tem que colar todo mundo nela. Cola, cola, cola então. Agora, 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 agora. Vai que ela tá bugada, vai que ela tá bugada. Sobe, sobe nas flores, sobe nas flores. Nossa, tem duas, hein. Uma pequenininha. É Júnior. Vou me curar aqui, que tomara. Nossa, eu tomei muito dano de longe. Ah, ela gozou em mim. Tá gozando, eu tô falando, ela leita. Ah, eu vou morrer pro veneno, morri pro veneno. Meu Deus, acabou minha flecha, velho. Vou ter que ir na mãozinha. Eu fui envenenado, velho. Caramba, hein, velho. Tá apanhando metade da vida, galera. Então vamo, então vamo. Tô voltando. Acabou, acabou minhas flechas, hein, mano. Vai na espada, vai na espada, velho. Vai na espada, vai na espada. E se ela gostar de vocês, não, hein. Se ela leitar, eu morri. Nossa, morri leitado. Falta um. Falta um. Vai, 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 vai. Eu não posso tomar dano dela, não. Ai, morreu. Vou morrer, vou morrer. Vai revivendo. Tenta reviver. Um tracinho, um tracinho. Mano, eu tomei uma gostada muito forte, mano. Só eu tô vivo? Sim. Como vai? Ela ficou próximo de morrer, mano. Tadinho, olha o Dezica dando lança no vento. Dezica, entra nessa flor aqui que eu tô. Ela não te alcança. Ai, tomei leitão. Ai, ai. Ó, mas dá pra matar ela, hein, mano. Tá um, tá com um de vida, mano. Ela vai abrir pra HP agora. Nós segura mesmo pra desistir aqui? Já segura aí. Eu acho que a Kau é nós grupar nela todo mundo de bastão, mano. Na pancada. Que ela fica meio besta. Foi por pouco, mano. Mano. Eu tenho que ir lá buscar as coisas, velho. Vamo lá, vamo lá. Eu tenho que criar mais flecha também. Vou pegar as coisas aqui pra criar flecha. Aranha do Brazzers? Ô, louco. Foda que ela fica encolada, mano. Mano, o foda desse jogo é que o tempo passa, mano. Olha isso. Já é quase seis horas, velho. Ué, ass... Achei que você tava falando do jogo, que era quase seis. Não é mesmo. Ai, que legal, velho. Uma aranha já me agrou aqui. Olha que legal. E a gente passou, tipo, 30 minutos fazendo missão e o resto só... Passeando. Tomando leitada aranha. Só tomando leitada. Ah, foda. É duro. Vai tentar matá-lo de novo? Acho que vale, velho. Dá pra dar, dá pra dar. O foda é nosso HP aqui, que tá meio zoado. Ah, o HP volta cheia. Só o furo de água aqui. Ah, o meu é que eu fui agrado ali, na real. Recupera, pô? Recupera com certeza, velho. Eu tô aqui, vou dar uns tapas nela. Calma aí. Tamo chegando. Mano, será que se eu colocasse a opção a aeronáquil... Ara... Araquilofobia lá, ele... Ia dar menos dano, mano, essas aranhas? Se eu colocasse a opção a aerofobia... Tem medo das alturas. Primeiro do ar. A energia do galinho. Ó, vou matando essa aranha pequena primeiro, ó, velho. Tem as moral? É, então. O foda é que agrou duas ali na gente. Nossa, agora eu aprendi a bloquear dano, mano. Aprendeu? Uhum. Bate-bate nessa folgada. Você não tava usando o botão pra bloquear dano? Não tava, mano. Eu não tava sabendo taimar. Agora eu flagrei e gostei, velho. Pô. Eu tenho uma arma que dá muito dano, velho. Só que o falta de contra-ataque dela é lento, velho. É o... O machado lá? É. Nossa, quase tomei uma leitada. Tomei uma leitada, to grudado, to... Vem cá, galera, vem cá, que o desencadrou, velho. Vocês tão aqui não? Ai, ai. Caiu a energia do galim, pô. Sério? Nossa, nem pra ver. Não, então não dá conta não. Mete o pé, velho. Fodeu, velho. Ah, mano. Tô preso no bagulho. Tomando aí então? Quase desviei. A aranha podia bater no mosquito, né, velho? Ah, vou morrer, mano. Vou morrer de novo. Calma, né? Te salva, calma. Vai correndo, vai correndo. Desanima não, desanima não. Não desanima, não desanima que você tá bem, velho. Parou? Ó, o Felipe falou que quanto menos gente estiver perto, menos vida ela tem, pô. É? Será que é true? Vamo lá ver. Ah, deve ser o balanceamento do jogo, saca. Precisa de comida, mano. Melhor voltar pra cabana, hein, velho. Bora, bora. Vai vendo o bicho pra pegar aí. Pô, a energia do galinho caiu, velho. Então ele não vai voltar ou vai demorar. Ah, vamo... Vamo lá pra base. É, faz alguma coisinha. Descansa. Nossa, ficou faltando um tracinho de vida, mano. Vai lá e salva eles vieno. Verdade. Se o vieno tiver play. Pô, a foda é que eu vou até as 18, velho. Já deu 8 horas de live. Cara, você tá acordando cedão, velho. Tá ligando live 8 da manhã? 10 da manhã, todo dia, pô. Normal. O mesmo horário. Vou terminar a casa aqui. A base, né? Maltratar umas formigas aqui. Por mim, nós dá uma lurada numa joaninha lá, logo menos, velho. É bem de tibiano, Desic. Eu não sei se você viu nós fazendo essa. Nossa, é muito legal. Essa é legal mesmo de fazer. Me lembra tibia. E o tibia que tem som agora, Marquinhos? Você viu? Ah, mano. Eu não escutei, não. Mas todo mundo do chat me falou, velho. Os meninos aí também jogam. Desic, ele tá jogando tibia, velho. Doidão. Deixa eu ver se... Um engraçado somzinho, velho. Ah, ele tá maluco. Caraca, essa live tá durando mais ou eu tô louco? Tá durando mais, dog. Tá online aqui jogando grounded com a família. Mano, muito pica bloquear, mano. Muito pica, velho. Agora você corre, né? Se tu bloqueia... Se tu bloqueia no timing certo, tu leva menos dano também. Sim, não, bem. Quase nada de dano eu tomei da formiga aqui, velho. Não, deixei a formiga logo. Agora ela acha que vai sair correndo essa doida. Volta aí, fião. Não, não. Foi o tempo do meu rango ficar pronto? Foi. Tá uma joaninha aqui. Eu vou pôr mais comida aqui, caso vocês queiram. Nossa, eu fiquei meio grog aqui com a comida que eu comi, velho. Nice and clean. Nice and clean. Cadê essa joaninha? Eu tô escutando o barulho dela, velho. Ela fica comunicando. Pô, eu vou parar um pouco aqui, velho. Ah, nós também, velho. Não precisa nem botar pra dormir que ele já salva, né? Como é que é? Eu acho que é. Opa aí. Chegou o negócio. Valeu, gurizada. Se forem jogar outro dia aí, a gente joga de novo. Valeu, Dan. Fechou. Vai ficar meio... Meio pai aí os dias. É... Tá chegando, hein. Você vai qual dia mesmo, Dan? Cara, eu vou amanhã... Aí acho que sexta, segunda e terça. Amanhã já começa. Nossa, você não vai nem onde que eu vou, mano. Eu vou sábado, domingo e quarta. É, a gente tá me evitando? É você. A gente tá brigado? Correndo. Eu vou ver de sábado, então. Qual coisa eu vou sábado. Bora, vai. Uma bondança. Quarta-feira parece que é o dia, mano. O dia das crianças lá vai tá geral, tá ligado? Por quê? É porque é o feriado. Vai ser o dia mais cheio, saca? Ah. É uma boa. É sábado e domingo, geralmente, os dias mais cheios. É, tem esse... É esse que eu vou aí. Não, mas obrigado, fio. Fechou, tá depois. Valeu, até a próxima. Só que tá aqui salva, Desi, quer, né? Já salvei, já. E você quer fazer... Eita, porra! E você quer construir algo aí que ajuda? Ou a gente quita mesmo e vambora? Quita, já... Já cria a base aqui, depois vai finalizar. Vou quitar então, sair de vez.